Siga o nome Siga o nome, o mais é que eu posso te pedir Eu quero te agradecer Siga o nome, é que eu te agradecer Siga o nome, é que eu te agradecer E me sinto que eu te agradecer Como eu te agradecer Como eu te agradecer Uma vida toda, desculpe, desculpe E eu te pedo uma vida toda, desculpe Desculpe, desculpe, desculpe uma vida toda, desculpe estou�ido por uma vida toda, desculpe uma vida toda, desculpe uma vida toda, desculpe ser etwas seguido Uma vida toda, desculpe Amém. 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 Amém.